Olá! Obrigado. Quatro, né? Quatro curéiro. Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é isso? Vamos lá. 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 Não há nenhum aqui. Agora eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí É um fio delas. O que é isso? Pfff... Béreira, Béreira, Béreira O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?